Vamos conversar com o prefeito da cidade de Itracunhaém, irmão Aloísio. Carnaval em Itracunhaém passou, né? E o carnaval deixou aí muitas apresentações. A previsão de vocês era cerca de 42 apresentações, fora as agremiações, maracatus, andalusa, bois, enfim. Prefeito, que avaliação fazer desse carnaval que foi realizado aqui na cidade de Itracunhaém? Um grande abraço. Um abraço, Zé Maílson. Boa tarde a Francisco e a todos os ouvintes da Carpina FM. Francisco, Zé Maílson, estou feliz, satisfeito com a festa que foi feita aqui no município. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos os secretários, desde o turismo, a educação, segurança, obras, todos os secretários que trabalharam em conjunto nesse carnaval para dar uma festa de tamanha qualidade ao povo de Itracunhaém. Fidamos o carnaval sem nenhuma violência, sem nenhuma ocorrência policial mais grave. E as atrações que se apresentaram, como você bem frisou ainda, ficou maracatus sem se apresentar por causa do tempo que não ia dar. Mas todos os maracatus estavam querendo cantar no palco de Itracunhaém, onde eu participei diretamente aqui durante esses dias dessa festividade. E o meu resumo no final, minha soma é positiva. Ô prefeito, para fazer uma festa como essa, eu vi que vocês anunciaram antes do carnaval, propriamente dito, que estariam investidos aproximadamente 300 mil reais nas agremiações locais. O investimento todo do carnaval, a estimativa de vocês é que chegou a aproximadamente quanto? Zé Marilson, você sabe que hoje as coisas estão caras, as dificuldades são grandes, mas a gente investiu aqui no carnaval, na economia do município, aproximadamente um milhão de reais, para que a gente pudesse dar essa festa aqui para o município. Então isso beneficia o barraqueiro, beneficia aqueles que vendem o espetinho, todos aqueles que trabalham trazendo pão para dentro da sua casa, eles foram beneficiados com isso aí. Eu vi uma hora aí que, quando passou da meia-noite aí, eu vi barraqueiro fechando a barraca porque não tinha mais nada o que vender. Eu fui comprar gelo aqui, não achei gelo mais não. Está vendo você? Então isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus e a toda a população carnavalista que vieram brincar e brincaram brincando, não brincaram com confusão. Ô prefeito, passado o carnaval, as expectativas vão para algumas situações. Hoje o senhor está anunciando aí a entrega de fardamentos que vai acontecer, dos kits. Esses kits serão entregues quantos? São dois mil kits, é isso? Zé Marilson, a gente passou o carnaval, agora vamos entrar no ano letivo. Não é? Educação é prioridade no município. E nós, aqui da Prefeitura esse ano, a Prefeitura esse ano está doando para os alunos dois mil kits, dois mil kits escolar com fardamento. E também iremos dar esse ano, que nos outros anos nós não tínhamos dado, iremos doar 600 pares de tênis para as crianças, para o ensino infantil. No ano passado, eu acompanhei aqui, vocês também doaram esses dois mil kits também no início do ano. Sim, doamos os dois mil kits. Foi no início ou foi na metade do ano? Foi na metade do ano, foi na metade do ano. Nós doamos dois mil kits. Foi no início logo, então? Foi, foi no início do ano, doamos dois mil kits, não é? Também dois mil fardamento para todos. Também no 7 de setembro também doamos os fardamentos. E a gente tem trabalhado pela educação porque é prioridade. Sabemos, Zé Maílson, que quando começam as escolas, os pais ficam com a mão na cabeça, não é? Porque eu fui pai de criança, adolescente, e eu passei por tudo isso. A dificuldade é muito grande. A gente sabe como está difícil hoje. E a prefeitura, com muito amor e carinho, isso eu faço com muito amor e muita dedicação. Quero fazer, quero doar esses kits, quero doar o fardamento. Também os seus pais de tênis, para que eles fiquem mais de cabeça fria. E os alunos votam satisfeitos para a escola. Para quem está escutando a gente agora, que é aluno da rede municipal, fica já na expectativa de quando é que vai receber, então, esses kits, os pares de tênis. A perspectiva de vocês é que essa entrega aconteça a partir de quando? Do dia 23 deste mês. Porque a aula começa no dia 26, vamos dar três dias antes de iniciar a aula. No dia 23 estamos fazendo a entrega desses kits. Bom, prefeito, hoje também, eu estive aqui, obviamente, estamos aqui agora no seu gabinete, e fui surpreendido com a informação de que em Tracunhaém está acontecendo hoje uma reforma administrativa. Estão acontecendo mudanças no secretariado. Essas mudanças são por uma questão de desempenho, são por uma questão político-administrativa. E quais são essas mudanças? Zé Maílson, a gente hoje estamos dando a reforma administrativa aqui no município por razão de alguns secretários, eles irem disputar as eleições para vereador. Por exemplo, secretário de segurança, secretário de transporte, secretário de obras, diretor da assistência social, são esses que vão ser mudados por razão do prédio eleitoral. Eles irão disputar a política, então eles precisam ser afastados também, para até ter mais tempo de trabalhar, de fazer a política dele, e não dá certo. Eles estão trabalhando e nem a lei, nem a lei permite. Eles têm de sair, a gente tem outras pessoas para assumir o lugar dele, e vamos trabalhar. Reforma, administração é assim mesmo. Esses secretários e o diretor que o senhor falou, eles estão de saída. Já tem os nomes das pessoas que vão assumir os respectivos cargos, ou é algo que o senhor está estudando? Não, já tem umas pessoas já para o cargo de segurança, para a secretaria de segurança, secretaria de transporte, e também a secretaria de obras. Já temos agora o diretor de assistência social, ainda estou faltando alinhar, porque a secretária não estava aqui ontem, eu preciso falar com ela. Vamos alinhar para botar, mas contanto que hoje também ele sai do cargo. O prefeito, uma outra informação, o senhor está anunciando também uma assinatura de ordem de serviço para a pavimentação de mais uma via importante aqui da cidade. Sim, eu estou assinando no dia, na próxima, sexta-feira, agora 8, dia 22, estamos assinando ordem de serviço ali a Sudim, onde tem uma rua lá por nome, Rua da Pamunha, é muito difícil quando chove, é obrigado nós termos mandando pisarro, a máquina não está lá, aquela dificuldade para a população, por ser um barro vermelho, dá muita dificuldade, e a gente, vamos fazer esse calçamento, vou dar ordem de serviço na próxima, no dia 22, para iniciar aquela obra lá e terminar. No final aqui do carnaval, o Pedro Canindo fez uma entrevista com o senhor e estava perguntando já do trezenário, termina uma festa. Tracunha, antes do trezenário ainda tem a festa do artesão aqui, não é isso? É, temos a festa do artesão, que é agora próximo, meio de março, já faz três anos que nós viemos fazendo essa festa e vamos continuar. Foi implantada na nossa gestão e é muito boa, é muito bom porque vem turista de fora, o artesanato mobiliza a cidade aqui, então agora vamos dar continuidade. E ele perguntou também, como você perguntou, o trezenário. Mas o trezenário, a gente ainda vamos se sentar, vamos organizar, vamos ver o tamanho do passo que a gente pode dar, gestão não se faz brincando, se faz com seriedade, e a gente precisa alinhar essas coisas para a gente fazer certinho e dar tudo certo. Prefeito Irmão Luiz, um grande abraço, obrigado pela participação aqui conosco e até a próxima oportunidade. Obrigado, Zé Maílson, a você, por vir fazer essa entrevista, também a Francisco Júnior, quero mandar meu abraço a todos os ouvintes da Carpina Fiamim, especialmente o povo de Tracunhaé.